A Zona Oriental Ribeirinha de Lisboa está a passar por uma revolução imobiliária alicerçada no futuro terminal de cruzeiros. Mas nem só do turismo viverá esta zona. A sede da Abreu Advogados, um edifício da Fidelidad Property, foi o primeiro espaço a surgir este ano renovado nesta zona emergente da capital. A reconversão dos arquivos gerais da administração do Porto de Lisboa, um imóvel do século XIX, coube ao ateliê Open Book. É um edifício estruturalmente muito bom, tem vãos muito grandes entre as fachadas, tem uma área, um vão livre de 20 metros, que é uma área fantástica para aquela época. Tem uma estrutura de madeira extraordinária. Em termos do estado de conservação do edifício, o edifício estava num estado de conservação bastante bom. Tinha, obviamente, era um arquivo, portanto funcionava como arquivo do Porto de Lisboa, da administração do Porto de Lisboa. Portanto, estruturalmente, estava preparado para aguentar bastante peso do papel, é das coisas que pesa mais em termos de carga. A estrutura em si estava toda muito boa, portanto foi, no fundo, reabilitar o existente. Foi, acima de tudo, uma reabilitação a nível de fachada, a nível de cobertura, criar os isolamentos para transformar o edifício numa classe energética de alto nível. Há ou há mais, ainda não está 100% definido qual é que vai ser, mas é mais ou menos essa a classificação que se espera. Composta por dois edifícios com 100 metros de fachada, entre os quais se criou um espaço de lazer com luz natural, a obra implicou um investimento de 13 milhões de euros. Nós temos uma fachada de 100 metros de rio, mas que tem uma fenestração, ou seja, tem uns vãos, tem uma marcação de vãos, que é pontuada, mas não é, nós não temos uma fachada de vidro para dar para o rio. Ou seja, há-se facto uma preocupação de criar não só a iluminação zenital através da introdução de clarabóias na cobertura, como de destacar todos os gabinetes e tudo da frente de rio, de forma a uniformizar a iluminação natural que cada um dos gabinetes tem. Se nós colássemos os gabinetes todos à fachada, havia uma série de gabinetes que nem sequer janela poderiam ter. Assim, nenhum dos gabinetes tem janela, mas tem, de facto, uma fachada de vidro a dar para um corredor com uma iluminação brutal e uma iluminação com uma qualidade extraordinária e com uma qualidade de espaço muito boa. O edifício está muito bem orientado, o edifício está orientado a sul, portanto, como são dois corpos, tem fachadas norte, fachadas sul e fachadas nascentes poentes. A fachada nascentes poentes tem uma luminosidade extraordinária também e a fachada sul permite-nos, de facto, usufruir de um enquadramento bastante grande em relação ao Tejo, que é uma coisa rara em Lisboa. O Panbook tem desenvolvido um conceito e que nós chamamos o Brandkitecture. O Brandkitecture não é mais do que a implementação do ADN, do inquilino, do cliente ou do utente do espaço, na qualidade do próprio espaço. Nós temos a falar de um escritório de advogados que tem 23 ou 24 anos, a geração dos advogados, os advogados mais velhos têm 50. Por um lado, tem uma modernidade inerente ao ADN que esta sociedade especificamente tem, por outro lado, tem institucionalidade que um escritório de advogados tem que transmitir. A relação da humanidade, da atividade com a institucionalidade do espaço foi, de facto, aqui uma preocupação bastante grande e que, de nosso entender, acho que foi bastante bem conseguida. No início de outubro, a sede da Abreu Advogados vai ser formalmente inaugurada. Isto é um projeto que começou a ser pensado há cerca de dois anos. Procurávamos um espaço que permitisse ter toda a nossa equipa, todos os nossos colaboradores, num piso só, por forma a facilitar a comunicação entre nós, a comunicação entre as várias áreas de prática que nós temos. Diferente do que é tradicional, disruptivo, face ao que é um tradicional escritório de advogados. E que, por outro lado, tivesse uma zona para clientes, separada da área de trabalho, inclusivamente por razões de confidencialidade, etc. Queremos que as duas áreas estivessem separadas. A nossa preocupação, a par de criar espaços de trabalho confortáveis, com muita luz, como verão, com muita luz, com uma insonorização absolutamente fantástica, que foi uma preocupação que tivemos desde o início e que foi conseguida, felizmente. A ideia foi criar espaços, que nós chamamos de zonas off, onde as pessoas possam efetivamente ter conversas de trabalho ou não de trabalho, mas em ambiente mais informal, porque tudo isso potencia uma criatividade e acaba por potenciar o próprio negócio e que achámos que era muito importante criar. A zona do piso térreo, além das salas de reuniões, temos de facto um auditório, daquilo que nos têm falado é quase que o ex-libris do escritório, porque promovemos muitíssimos encontros com os nossos clientes. E depois temos uma zona que chamamos o food court, onde as pessoas podem almoçar diariamente, lanchar, tomar um pequeno almoço, o que entenderem, que é uma zona que está muitíssimo confortável, com muitos espaços exteriores também onde as pessoas podem estar. Isto é um escritório onde não se fuma, normalmente. E, portanto, temos muitos espaços exteriores muito agradáveis onde as pessoas podem desfrutar de fins de tarde, etc. E isso tem acontecido. E, portanto, numa ótica que é a nossa de muita liberdade e autonomia com responsabilidade, as pessoas conseguem usufruir de um espaço onde dá gosto de trabalhar. Um novo espaço que contribui para a revitalização da Zona Oriental Ribeirinha de Lisboa, que a curto e médio prazo irá mudar a face da capital.